Agora eu chamo a atenção para esse caso, acompanhe junto com a gente, mais uma tentativa de feminicídio. O rapaz não aceitava o fim do relacionamento de apenas dois meses, ele se relacionou com essa mulher que aparece nas imagens, por apenas dois meses, tempo suficiente para que ele acreditasse que ele tinha poder sobre essa mulher, quando ela resolveu provavelmente já rapidamente perceber que se tratava de um relacionamento abusivo, ele é muito nervoso, não é isso que eu quero para mim. O que ele fez? Foi até a casa dessa ex-namorada e atirou contra ela e a filha dela de quatro anos que também foi atingida. As duas estavam no quarto da casa onde moram, uma verdadeira tragédia, né? Aí a polícia começou a investigar, descobriu que algumas mensagens enviadas pelo celular do suspeito para a ex-companheira, olha só as ameaças. Ó, você despertou um ódio enorme dentro do meu coração. Só pedir para a gente pensar, parar para pensar, conversar e depois já tirou até casada. Ou seja, ela terminou o relacionamento, provavelmente já havia o assumido nas redes sociais, tinha colocado lá, casado com fulano de tal. Depois do fim, ela tirou. E isso foi o suficiente para tirar esse homem completamente tóxico do eixo. Aí ele fala embaixo, ó, acabou com o meu psicológico. Curte o seu ano novo. Vou despedir da minha família. E olha o que ele escreveu embaixo, ó. Juro que te mato. Ameaça mais do que comprovado e fez. Vamos conversar ao vivo com o Marco Pagetti? Ele tem uns detalhes dessa história trágica para a gente e vai nos atualizar agora. Olha, que milagre, que livramento. Porque esse homem foi para matar essa mulher e também a filha dela de quatro. Ele queria acabar com a família inteira, né, o Marco Pagetti? E por um milagre elas sobreviveram. Você tem aí o estado de saúde atualizado das duas, meu amigo? Oi, Darlison. Pois é, a menina de quatro anos, essa foi atendida aí logo depois dos disparos. E passa bem, ela tomou um tiro de raspão no braço, foi medicada e liberada para ficar com a avó. Já a vítima principal, identificada como Maria Clara, aí que seria a ex-companheira do atirador, ela levou seis tiros nos dois braços, acabou sendo atingida nos braços, nas pernas e também no abdômen. Ela chegou a ser trazida aqui para o pronto-socorro de Caieira, cidade onde tudo aconteceu, e depois levada para Franco da Rocha, no hospital de referência, onde está internada ainda em estado grave. Segundo o relato da própria mãe, aí da Maria Clara, aqui relato esse para a polícia, eles dois, tanto o atirador aí, identificado como alemão e a filha, tiveram um relacionamento curto aí, de cerca de dois meses e terminaram aí pouco antes do fim do ano. E aí, o alemão tentava reatar a qualquer custo esse relacionamento. A gente está aqui, inclusive, bem na porta da delegacia de Caieiras, onde o caso foi registrado. O alemão, ele estava tentando reatar, chegou a convidar a Maria Clara para passar as festas de fim de ano no litoral paulista, com familiares dele em Praia Grande, ela não aceitou. E esse não aceite foi o estopim aí para um monte de ameaças, como a gente vê nas imagens, inclusive ameaças de morte, coisa que ele tentou fazer. Então, ele entrou agora, no comecinho do ano, dia 3, ele entrou na casa, dia 2, desculpa, à noite, ele entrou na casa onde a Maria Clara estava com a filha e com a mãe dela, chegou até o quarto, disparou várias vezes, pelo menos 7 vezes, 7 cápsulas de armas de fogo foram encontradas pela perícia e a Maria Clara segue internada, a filha já foi liberada, passa bem, está com a avó. A polícia segue investigando o caso, porque o alemão ainda está furagido, a gente recebeu algumas informações aqui, passou, é uma situação que comoveu muito, inclusive a comunidade, passa aqui a todo tempo, gente, aqui na frente da delegacia, perguntando, e aí, acharam o cara que atirou na menina, lá na Maria Clara? A gente fala, não, a polícia está atrás, pô, tem que pegar esse cara, esse cara atirou contra a menina, não tinha nada a ver, não tinha nada que fazer isso. Todo mundo, de fato, muito revoltado e a polícia, é claro, trabalhando duro para tentar encontrar esse homem. Inclusive, quem tiver informações sobre o paradeiro, pode ligar para o Disque Denúncia, o 181, e nem é preciso se identificar, vai ajudar bastante aí o trabalho de investigação. A gente segue ao longo do primeiro impacto aqui, trazendo atualizações desse caso, tá bom? Marco, você falou duas coisas aí muito importantes. Primeiro, o pouco tempo de relacionamento entre a vítima e o agressor. Outra coisa, a gente está mostrando aqui a foto da vítima, foi ela que quase perdeu a vida junto com a filha. É mais uma vítima de uma tentativa de feminicídio. Eu vou pedir para a gente colocar de novo as imagens da conversa entre esse agressor, assassino, porque ele só não matou, porque, por Deus, ela conseguiu escapar. Seis tiros, né, Dani? E vai se recuperar, se Deus quiser. Mas olha aqui, o que chama a atenção, pelo amor de Deus, ela fala para ele. Pelo amor de Deus, você está ficando doido? Olha o que você está falando. Muitas vezes, as mulheres que são vítimas de tentativa de feminicídio ou de feminicídio, não acreditam que o agressor pode ser capaz de chegar às vias de fato. Então, você que está acompanhando o primeiro impacto, vivendo um relacionamento abusivo, onde o homem te ameaça com palavras, ele te agride ali, às vezes, com xingamento, fala, se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém, porque eu sou o amor da sua vida, independente do tempo, não desacredite de qualquer tipo de ameaça e de atitude grosseira que você receba dentro da sua casa ou no seu relacionamento. Faça como essa jovem, se afaste. Mas, além disso, se você receber uma mensagem como essa, procure uma delegacia especializada e denuncie este homem para que esta cena não aconteça. O Marco Pagetti está na delegacia da cidade de Caieiras, onde isso aconteceu, mas esse fato acontece em todo o Brasil e os números só aumentam. A gente tinha que colocar aqui também a foto do agressor. É ele que tinha que estar com a imagem estampada aqui, para que a polícia, junto com a população, consiga colocá-lo atrás das grades, porque esta mulher, ela sobreviveu. Mas você acha que ela vai ter tranquilidade de seguir a vida dela, sabendo que o assassino está pelas ruas? E ele não está nas ruas arrependido do que ele fez, não, porque geralmente o homem que é agressor, que tem esse sentimento dentro dele de que eu sou dono do mundo e dono daquela mulher que eu acho que é minha propriedade, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, onde existe ainda muito esse sentimento de que a mulher é posse do homem, nós não somos posse de ninguém. Você acha que ele está arrependido? Ele não está arrependido, não. Pelo contrário, ele deve estar arrependido de não ter acertado e não ter conseguido finalizar o que ele foi fazer ali. Então, que a polícia consiga localizá-lo. E mulheres, façam a denúncia, registre o boletim de ocorrência, recebeu mensagens como essa, ou até mensagens que não estão falando diretamente essa, eu te mato, mas qualquer tipo de agressão ou de ameaça, procure as delegacias especializadas ou não, porque você pode estar sim correndo risco de vida.